ZY250, SBT, Canal 10, emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Transporte público, começa a discussão para definir valor da nova tarifa de ônibus de Manaus. Traficante e perigoso, peruano acusado de mandar matar policiais brasileiros, é transferido para Rondônia. Javier, como é conhecido, também é procurado pelas justiças da Colômbia e do Peru. No dia do consumidor, mercado promete juros menores e mais agilidade no atendimento ao público. Segundo especialistas, as empresas que não começarem a investir no relacionamento com o cliente estão com os dias contados. Abandono de menores, é cada vez maior o número de crianças e adolescentes nas ruas da capital. Telefones públicos encontraram funcionando desafio nas cidades amazonenses. O Jornal em Tempo desta terça-feira já está no ar. Atenção, equipe de reportagem favorável. Boa noite para você. O novo valor da tarifa de ônibus deve ser divulgado até sexta-feira. Hoje, a prefeitura começou a discutir o preço que a população deve pagar pelo serviço das empresas vencedoras da última licitação.